Camisaria Brasil, com muito prazer, porque eles estão numa liquidação muito especial. Gente, acima de R$50,00 eles estão dando uma super facilitada no pagamento e até R$50,00 você vai dar um chequinho direto pro dia 20. Eu começo falando isso pra você, que eu sei que você vai me apertar agora, tá precisando dar uma segurada no cheque, então dê um chequinho pro dia do vale, tá? E aqui você vai comprar barato, vai comprar direto da fábrica. Olha as camisas, veludo cotelê, são marcas legais, uma qualidade boa, qualquer uma, R$20,00 que é de flanela. Mesmo preço, qualquer uma em flanela, R$20,00 também, olha, tem em jeans, qualquer uma dessas aqui, R$20,00 em tecido rústico, enfim, muita variedade pra você ficar bem quentinho e sempre num estilo legal, tá? Camisas em linho, por aí tá numa faixa de quanto? R$40,00, R$50,00? Que R$20,00! Tem de manga curta e tem também de manga longa, pra você que gosta de andar bem socialzão, baratésimo, né? Essas, você não vai crer, são camisas 100% algodão, tá? Um corte legal, um acabamento muito bom, tem de manga curta e manga longa, qualquer uma, R$8,90. Se você ficar apaixonado e quiser levar 5 camisas, as 5 camisas saem por R$40,00. Gente, não existe esse preço, fio, tinto, tricolina e 100% algodão é realmente nota 10. Essas, ainda mais baratas, manga curta ou manga longa, você vai pagar R$6,90, é demais a conta, né? Leva de monte. Cuequinha, qualquer uma, uma cuequinha em 100% algodão, gostosa, R$2,50, tá? E os sapatos, olha que finos que estão, qualquer um, R$35,00. Além disso, eles têm bolsas, pastas, cintos, acessórios em geral, muita coisa legal, com preços bem caprichados. Vem aproveitar a promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, de 7h30 até às 6h, sábado e domingo, de 8h até às 6h, na Avenida Hermano Marquete. 1915, na Lapa, ao lado da Ponte do Piqueri, e o telefone é 261-8233. Cheque para o dia 20, acima de 50, conversa que eles dão um jeitinho para você. Camisaria Brasil.